Marote avulso é R$400,00 por pessoa, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, professor. Não? Não, não tá liberado o Open Bar aqui. Tem massagem? Tem, deixa eu ver quais são os serviços que tem... Ah, é só pra ver o jogo? É... Confirmado, é só pra olhar o jogo. R$120,00 pra só olhar o jogo ali. É isso aí. Daí não sei. Aí... Cara, mas pode ser que tenha um lanchinho, deixa eu ver. Não tem. Não, 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 tem como falar. A pipoca é 15 pila, né? A pipoca é... 15 pilinha. 15 pila pipoca, 10 pila... Aí a gente vai falar de algo que eu acho que é muito caro. 10 pila, a pizza, 20 pila cachorro. 20 pila piponinha. Isso aí. Comer dentro da arena, comer dentro da arena é muito caro. Ah, eu já vi coisa cara, né? É muito caro. Mas... E a pizza, essa de 20 pila, não é o disco, é o triângulo. É uma fatia. É uma fatia. Tudo bem, é uma fatia que ela é grande. Considerável grande. Tu sabe o que eu pagaria o valor que fosse pra comer dentro da arena? FNP. Eu também. Aí o prof tá garantindo mais três meses de parceria. Obrigado, FNP. Um gênio. Estou muito feliz. Vamos ficar puto agora? Ei, o que tu acha? Vamos falar sério agora. Eu acho que é uma boa hora. Vamos falar sério. Eu acho muito louvável a atitude que o Mário teve no último jogo lá no Grenal. E achei muito legal que o Grêmio próprio valorizou essa atitude no Mário. Vieram conversar com ele, né? Pra quem não sabe, a hashtag 50 mil na arena. É, eu ia chegar nisso. O Mário, no último jogo no Grenal, lançou a hashtag 50 mil na arena. O Grêmio comprou a ideia. Muito torcedor veio junto. Teve uma mobilização muito legal. Inclusive, o Mário foi agradecer o Mário pela atitude dele. E justo, ou totalmente justo, essa atitude do Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem que começar a entender o papel do influenciador gremista que está vivendo pelo clube. Está vivendo pelo Grêmio. Tentando viver, né? Mas eu vou confessar pra ti agora, vou falar aqui no microfone agora, que chega a ser ridículo acharem que a gente tem que levantar uma hashtag de 50 mil com um ingresso de 120 reais. Eu não me sinto capaz de chegar aqui no microfone agora e falar meu, vamos lotar arena sábado, vamos pra cima dos caras, vamos fazer um caldeirão, vamos comemorar. Pô, 120 reais. Pega um ingresso mais barato ali, público geral, por favor. Porque não são todos que são sócios. É 90 ou mais barato? 70? Eu gosto de trabalhar com a realidade, com a grande maioria. 70 reais o mais barato. Então, 70 reais o mais barato na Arquibancada Norte, que não é tantos ingressos à disposição. Acho que é 8 mil ali, né? 8 ou 9 mil, né? É pouco, né? Como é que tu quer levar a tua família pra final? Como é que tu quer que a pessoa do interior saia, se desloque 10, 12 horas, venha de outro estado? Ou que seja aqui do lado. E tu pode falar muito bem sobre isso, né, Loira? Porque tu fazia isso até dois anos atrás. Eu fazia isso. E eu fazia direto isso, cara. E a gente faz coisas pelo clube. A gente se mobiliza pelo clube. A gente gasta mais pelo clube. Porque a gente ama o clube. Só que eu não posso, eu tendo esse microfone aqui da Rádio Pachala, que é pesado, ou tendo o meu perfil nas redes sociais, querer incitar a galera pra gastar 70, 90, 120, 140, 150 reais pro ingresso, ainda mais sendo que levar a família, ainda mais sendo que se deslocar, ainda mais sendo que gastar com alimentação, com água, seja o que for. Eu não posso fazer isso. Porque eu tenho noção da realidade brasileira. Se eu saio aqui da minha casa, que é no centro de Porto Alegre, pra ir até a Arena, vou gastar 15 pilas de Uber pra ir, 15 pra voltar, 30 pila. O meu ingresso é 70, 100 pila. Ai, minha alimentação ali, a gente vai dando um jeito. Beleza, vou no final da noite, vou ter gastado 150, 200 pila no máximo. Mas sou eu. Sou só eu. Sábado eu quero levar minhas sobrinhas. E aí? Vai ser eu, vai ser a Ju, vai ser a Rafa, que estão vindo de 10 horas de viagem pra ver o Grêmio na final. E eu tenho certeza que tem milhares de torcedores querendo fazer isso, porque desde domingo estão me chamando direto. Ô, Fábio, ajuda aí. Como é que vai ser dos ingressos? Quando é que vai abrir? E ainda teve esse descaso de abrir só na quarta-feira. Por que não abriram na segunda sabendo que o site é uma bosta? Pelo amor de Deus. Parece que é atitude atrás de atitude tentando afastar o torcedor na hora que é mais decisiva. No ano passado a gente viu isso. O Grêmio caindo pra Série B afastaram o torcedor com preços exorbitantes, demorando pra abrir a venda. Aí agora, no início do gauchão, até reduziram os valores. E eu achei muito legal por parte do Grêmio essa tentativa junto da Arena. e até o meu discurso no valor de ingressos vai mais pra Arena, que é totalmente elitista, do que pro próprio Grêmio, porque eu saí do esforço do Grêmio. Só que é sacanagem tu achar que só porque é sábado, 16h30, porque o torcedor é movido pela paixão, é sacanagem tu achar que com 150 reais o torcedor vai ter 150 reais pra desembolsar, que o torcedor vai ter 300, 400, 500, pra desembolsar querendo levar a família. Vocês estão afastando o torcedor do estádio. E agora eu não estou falando que o torcedor gremista para com o Grêmio, porque no Brasil inteiro está acontecendo. A forma com que estão elitizando o futebol é ridícula. Estão afastando o futebol do povo. E o futebol foi criado pelo povo. Eu acho que a gente tem que começar a ter conscientização. A gente tem que parar de achar que o torcedor vai ser movido pela paixão e toda semana vai estar gastando uma fortuna, porque não tem como. A realidade brasileira não é essa. Então eu acho que tem que começar a ter conscientização. Agora eu fiquei irritada pra caramba. A Fábio expressou muito bem só a parte de que o futebol foi criado pelo povo. Não. Na verdade, o povo fez ser o futebol do jeito que é hoje. Porque o futebol foi criado por elite. Não, perfeito. Só elite. Mas o futebol é o que é hoje por causa do povo. Aí sim. O futebol abraçou... O povo abraçou o esporte. Desculpa aí, pessoal. Então se tem jogador... Mas cara, a tua fala... Foi perfeito. A tua fala é excelente, Fabio. Se tem jogador que ganha um milhão, um milhão e meio por mês, e aliás, que não joga nada e ganha por isso, é porque o povo faz isso acontecer. E que o sócio tá lá ainda ajudando a pagar. E o sócio, seja ele o sócio gold ou o sócio diamante, que são valores diferentes de mensalidade, seja eles os mais baratos, ou o cara lá que tem um camarote na arena que paga dois mil reais por mês pra ter um camarote na arena, talvez até mais, dependendo do tamanho do camarote, todo mundo tá ajudando a este jogador ter o que tem, o salário que tem. Botar o Grêmio sendo um dos maiores clubes do mundo por todos os títulos que ele tem, independente de ter caído três vezes pra Série B. Não tô falando disso, eu tô falando de grandeza. O Grêmio é absurdamente gigante pelos jogadores que fizeram a camiseta do Grêmio ser uma camiseta mística, ser uma camiseta pesada, ser uma camiseta de história, de quase 120 anos de história, e principalmente pelo torcedor. Principalmente pelo torcedor. O torcedor faz o que o clube é. Se o Zeca de Porto Alegre começar a crescer, porque o futebol tá dando resultado no campo e a torcida vai abraçar cada vez mais. Cara, é uma sinergia torcida e clube. E o que a Fábio falou não tem sinergia. O Grêmio não tem essa sinergia com o clube. Desculpa, o Grêmio não tem como o clube sinergia com a torcida. Não tem. E eu achei... Sabe, eu fiquei muito feliz quando eu for falar quem foi, não tem problema nenhum, foi o Paulo Ludwig que me procurou naquela madrugada daquele grenal que a gente perdeu de 1 a 0 e fomos pra final. Ele me mandou mensagem às duas horas da manhã, eu botei o print pra vocês no grupo, era duas e pouca da manhã, agradecendo. Cara, eu quero te agradecer com a hashtag que tu criou lá e tal. Pô, a galera veio forte. E quando ele falou pra me agradecer, não era eu, era todo mundo que participou disso. E eu achei muito legal isso aí, porque, cara, quando o Paulo falou comigo, ele não falou só comigo, entendeu? Ele falou quem me segue, quem segue a rádio, quem segue vocês, que vocês trabalham aqui dentro. Ele falou pra todo mundo que participou. Eu só fui o canhão pra ser divulgado. Só isso, entendeu? Então, em sete anos que eu trabalho pro Grêmio, em prol do Grêmio e pelo Grêmio, em sete anos, cara, é a primeira vez que alguém oficial me procura ou procura a Rádio Pachola pra agradecer. Cara, a gente tá falando de sete temporadas, irmão. Na realidade, vai dar oito, porque em agosto de 2015 a Pachola já existia, não como rádio, mas já existia em agosto de 2015. Em oito anos, cara, em oito temporadas, é a primeira vez, velho. E olha quantas coisas. E aí, agora, puxando o assado, a brasa pro nosso assado aqui da Rádio Pachola, já em 2016, a gente criava a hashtag, cara. A gente ia nos grupos do Facebook, que na época o Facebook bombava mais. A gente, a cada jogo do mata-mata da Copa do Brasil, a gente criava a hashtag. Hashtag 30 mil na arena. Passou? Hashtag 40 mil na arena. Até chegar à final, velho. E quem segue a rádio há mais tempo sabe o que eu tô falando, que a gente fazia isso. Toda semana, a gente criava uma hashtag. E a torcida veio. Se foi por causa disso, não sei. Até acho que sim. Mas em sete pra oito anos que a Pachola existe, uma vez só veio uma pessoa pra agradecer. Todas as outras vezes que procuraram a rádio e aí me procuraram, era pra saber por que a crítica tava pesada, era pra diminuir a crítica. Porque quando te procura pra tocar uma ideia contigo, aí vem aqui no Grêmio, vamos tomar um café pra conversar. Isso nada mais é do... Cara, olha só, dá uma relaxada porque tu tá pegando pesado na rede social. Se eu pego pesado na rede social, é porque eu vejo muita gente aqui nos programas da rádio, nas jornadas da rádio, reclamando de como a comunicação e o marketing do Grêmio trabalham. Porque o trabalho de comunicação, o trabalho de marketing do Grêmio, ele nada mais é do que o quê? Pegar essa galera que tá em Porto Alegre, região metropolitana, trazer mais perto do clube e quem tá longe se sentir perto, cara. É isso que tem que acontecer. É, entre aspas, simples assim, porque eu sei que não é simples. Eu já conversei com eles lá, eu sei que não é. Mas, cara, falar que não é fácil e ficar em cima do não é fácil, pra mim é não querer fazer. Porque quem quer, faz. As sobrinhas da Fábio estão vindo de... Cerro Largo. De onde? Cerro Largo. Cerro Largo, 10 horas de bus pra ficar aqui 4 horas no sábado. Então quem quer, faz, velho. Eu tenho pessoas que me chamaram no meu Instagram que mandaram direct pra mim que tão vindo de Curitiba, de ônibus, pra ver a final, velho. E o Grêmio, na parte de comunicação e de marketing, ainda peca. Porque tem a parada da Libertadores que tu falou, a gente pode falar sobre isso. Claro. Então, cara, o Grêmio, e tu usou uma palavra que tem que virar essa chave dentro do Grêmio. Tem que virar essa chave. O Grêmio tem sim que usar produtores de conteúdo que fazem uma boa produção de conteúdo, usar no bom sentido pra ajudar nas divulgações. Meu, eu cansei, eu cansei, velho, de mais de 10 vezes mandar mensagem, eu vou falar o nome dele, pro Beto Carvalho mandar material de divulgação do Globoplay, do Grêmio Cell, das outras campanhas passadas. Nunca mandaram um material pra gente divulgar aqui. E eu não pedi dinheiro, mano. Eu pedi isso aí pra ajudar o Grêmio. Nunca mandaram material nenhum. Só falavam assim, não, tá lá no Facebook, pode pegar pra usar. Isso pra mim não quer que faça. Por que que não quer que faça? É ranço, não gosta do nosso trabalho, não gosta que a gente existe, porque, querendo ou não, acaba tendo uma concorrência em dia de jogo, a nossa jornada com a jornada do Grêmio. Mas não é isso, cara. Tem que ser assim, ó. É pelo Grêmio, para o Grêmio, tudo pelo Grêmio. Então, quando a gente pede um material, manda pra nós pra gente divulgar, não fica segurando, não fica se esquivando. Ah, é pro fulano de tal, tem que falar com não sei quem. Cara, me dá a porra do conteúdo. Porque senão eu vou ter que fazer do meu jeito. E o hashtag 50 mil na arena foi do meu jeito. Poderia ter sido uma campanha super bem pensada pelo Grêmio, mas não. Foi por um torcedor que ama o clube e que tentou mobilizar a torcida de alguma forma. Que bom que eu consegui, que bom que a Pachola ajudou muito nisso, que bom que a gurizada da rádio ajudou, que bom que vocês entraram nisso. Mas, cara, não pode ser só nós o tempo todo. O Grêmio também tem que fazer por nós. E só para finalizar o meu discurso de antes, mas eu não tenho o cara de pedir para que 50 mil vão à arena sábado. Eu me sinto desconfortável. Eu me sinto desconfortável. Eu não consigo. Eu gostaria muito, mas eu acho que não tem como. Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Até vai totalmente contra o discurso que eu acabei de implementar. Até porque, se eu começar com essa hashtag 50 mil na arena, tentando incitar o torcedor a estar presente na arena, eu vou estar concordando com esses preços extremamente abusivos. O Gui na atividade, ele botou um comentário agora que me pegou um pouco. Ele botou a frase assim, para mim, sendo estudante, nem vale a pena pagar a associação mais ingressos. Claro que não. Tu paga a meia entrada. Tu paga só a meia entrada. Entende? Não vale a pena. Parece que o Grêmio faz o que a sociedade... Deixa eu falar. A gente tem que entender o propósito de ser sócio. Tu quer ser sócio para ter ingresso mais barato? Essa é a minha pergunta. Então tu não seja sócio. Tu seja estudante e paga a meia entrada. Agora, tu quer ser sócio para ajudar o Grêmio em N situações e pensar isso como ajuda? Aí tu tem que botar numa balança se o teu bolso pode pagar isso. e eu estou falando é sobre o valor, o que vale o valor da associação. O que vale? Porque muita gente fala ah, eu não vou ser sócio que nem o Gui falou ah, não vale a pena ser sócio porque eu sou estudante e pago meia. E ser sócio não é só pensar em entrada. Essa é uma cultura que a gente tem que mudar também. O ser sócio do Grêmio não é só pensar em ter ingresso mais barato ou ter a tocadeira lá. E aí volta o erro do Grêmio em não ter campanhas para o sócio para trazer o sócio nos jogos para daqui a pouco pegar um grupo de sócio meu, mês de aniversário em anos passados grupos selecionados de sócio faziam volta olímpica na arena para comemorar o aniversário. Cara, isso é do caralho, velho. Acho massa pra caramba. Eu acho muito massa. Quem nunca pisou no gramado da arena tem a oportunidade de pisar sendo sócio. Outra coisa que poderia ter e que na minha opinião deveria ter há muito tempo é grupos de sócios sorteados para ir assistir um treino para interagir com o jogador no final do jogo no final do treino uma vez por mês, cara. Tipo um treino do sábado que é onde a galera obrigado, Leandro. Onde a galera pode ter mais tempo para sair o Grêmio vai lá faz um sorteio eletrônico manda e-mail para o cara o cara faz o check-in para estar lá e final do treino de sábado ele vai lá eu tiro uma foto com o jogador ele vai ter tantos minutos o Grêmio nunca fez isso, cara. O Grêmio nunca pensou nisso. Então tu entendeu que hoje só vale a pena ser sócio para ter entrada que é o que o Gui está falando? O que o Gui falou é justamente isso só vale a pena ser sócio para entrar em jogo aonde o Grêmio deveria ter trabalhos de comunicação e de marketing para nós não pensarmos em ser sócio só para entrar no jogo para ter outras ações que não existem para ter outras possibilidades. Entendeu? Não sei se você me fez entender mas essa é a mensagem. Eu sou sócia do Grêmio desde 2016 e eu sempre fui sócia porque eu queria estar ali ajudando o clube porque eu acho que essa associação de alguma forma vai ajudar. Só que eu era lá do interior e várias vezes eu ouvi amigos meus falando meu, não vale a pena o pessoal do interior ser sócio e realmente não vale a pena. Eu ouço e eu ouvia isso direto e eu morava em Tramanda aí. Porque o sócio do interior paga o quê? Tem uma associação mais barata que eu acho que é 36. Era o Exército do Grêmio antigamente. 36 ou 39. Era muito barato. O Exército do Grêmio ainda existe mas é só um cadastro que tu faz para fazer parte. É, mas antigamente servia como bem... Talvez antes de tu nascer servia para ser uma associação sócia. Na Série B eu acho que tinha bastante. O Exército do Grêmio se eu não me engano nasceu em 2006. Tu levanta um ponto importante. A gente vai jogar uma Série B. Por que o Grêmio não se mobiliza para fazer uma forma de associação que vise a Série B? Que puxe mais sócios para a Série B? Por que o Grêmio também não faz uma associação que vise o povo do interior, o público do interior? Porque quando eu ouvi meus amigos falando ah, 56 pila por mês para tu ir na arena uma vez a cada seis meses é complicado. E não é 55, né, Lourão? Não é 56, né? É tudo o que custa para ir. Tudo o que custa para ir. É 56 mais buzz, mais ceva, mais carne, mais o dia que tu passa envolvido no jogo, né? Esse é o verdadeiro custo. E eu não estou querendo falar de privilégios em relação ao povo do interior, mas tentar de alguma forma puxar esse público de fora. Porque sempre estão se mobilizando para vir pô, que é o consulado que eu fazia parte, que era o de 3 de maio, que é borracha 3 de maio. Tenho certeza que sábado vai vir três ônibus de lá. Tenho certeza absoluta. Nem perguntei. Mas tenho certeza que vai vir. E é sempre assim. Por que não começam a dar um apoio para quem é de fora também, sabe? O Grêmio nunca pensou nisso. Então, eu não consigo hoje julgar o torcedor que não vai para a arena porque está caro. Eu não consigo julgar o torcedor que não compra a camisa porque está caro, porque 300 põe uma camisa é absurdo também. Eu não consigo julgar o torcedor que não é sócio. Eu não consigo fazer isso porque estão elitizando o futebol. Eu não posso simplesmente julgar a realidade do outro e querer forçar ele a viver uma realidade que talvez não é compatível com a sua. É complicado, sabe? Eu vou me manifestar só para não ficar em silêncio porque eu gostei muito de todas as colocações que vocês fizeram. Enfim, foi muito legal. Adorei o debate. Mas o que eu só pago para falar também, eu vou falar. Para mim, essa questão é que existem esses níveis diferentes de gremismo e eu não julgo nenhum deles. Quando a gente fala que o cara tem que ser gremista para ajudar o Grêmio, eu não sei se eu concordo com isso. Eu não sei se eu tenho esse pensamento porque muita gente não é tão apaixonada. Tem gente que gosta do Grêmio e a gente não pode desprezar essas pessoas. Eu acho que tem muita gente que é gremista porque é gremista e essa pessoa precisa ser incentivada a gostar cada vez mais do Grêmio. Mas eu não posso esperar que parta de uma vontade dela se esforçar muito para acompanhar o Grêmio. Quando eu digo isso, eu estou dizendo literalmente que eu acho péssimo, péssimo, que qualquer coisa relacionada com o Grêmio exige esforço. E eu não estou falando de esforço de vir de longe, eu não estou falando de esforço às vezes de tu passar 10 horas no ônibus. Eu estou falando de, primeiro, o esforço financeiro que tu tem que fazer e, segundo, o esforço de ficar numa fila, por exemplo, de site. Cara, eu acho péssimo isso. Porque tem muita gente que vai ser enlouquecida e que vai ficar cinco horas no site esperando para conseguir comprar o ingresso. Eu fazia isso, em 2017 era horrível eu comprar, tu ficava cinco, seis horas e era isso aí. Mas tem muita gente que adoraria estar, adoraria ajudar e que, vai olhar para cinco horas de fila, tem que ter alguma coisa diferente. Tem que ser feito de uma forma diferente. Tu veio cirúrgico, tu foi cirúrgico. Quando a Fábio fala que ela não consegue, assim como o Tainan falam, que eles não conseguem puxar uma campanha, eles estão defendendo um lado da galera que não pode estar nessa campanha. Agora tu for cirúrgico, a gente não pode esquecer de quem pode. E quando a gente cria uma campanha, infelizmente, cara, isso leva para a vida de vocês. Quando a gente pensa em campanhas, quando a gente pensa em atitudes, quando a gente pensa até em falar, às vezes a gente não vai agradar todo mundo, velho. Não vai. Então quando a gente cria uma campanha, por exemplo, agora falando do Grêmio, uma campanha de publicidade, de marketing, para chamar torcedores, é para tentar trazer, seja o torcedor que tem pouca grana para estar no jogo, ou quem tem grana e pode estar no jogo e não vem. Então a gente não pode desconsiderar por conta de a galera que não pode pagar, quem pode pagar. Então a campanha ela é criada para geral. Não a geral do Grêmio, não é isso, né? Mas é para geral, para a rapaziada toda. O povo todo. Ou o mais pobre é o mais rico. Agora, a gente pode pensar em campanhas pontuais, mensais, pontuais, em determinados jogos, talvez. Assim como na década de 90 e início dos anos 2000, a primeira década dos anos 2000, tinha aquela campanha da Nestlé, lembra do Nescafé no Olímpico? Sim. Tu comprava e entrava dois. Comprava um, vinha dois. Isso era uma parceria em que provavelmente a Nestlé subsidiava o outro ingresso. Porque não existe almoço grátis. Alguém paga. Se é mais barato o ingresso, alguém está cobrindo aquele valor. Porque dentro de um valor de ingresso, tem que pagar os custos de manutenção de um dia de jogo e também tem que ter lucro. Não é simplesmente assim, cara, tem que ser 10 pila o jogo. Por que tem que ser 10 pila o jogo? Ah, porque é mais justo de pagar. Claro, eu também acho que é mais justo para pagar. Mas e o custo de manutenção de um dia de jogo? Porque quanto mais gente tem na arena, mais caro é. E o cálculo para se fazer venda de ingresso provavelmente deve demorar e eu acho que não deveria demorar, deixar claro aqui, eu acho que não deveria demorar, mas provavelmente demora porque eles devem fazer um estudo de previsão de pessoas que vão estar no estádio. Eles devem fazer lá algum cálculo, deve existir algum coeficiente lá que vai dizer, ó, esse jogo aqui na final pode ter uma probabilidade de ter 40 mil pessoas. 40 mil pessoas no estádio vai gerar um X custo. X custo vai ter que ser diluído em ingresso, vai ter que ser diluído em campanhas que vão ter na esplanada, vai ser diluído no aluguel dos espaços comerciais, tem um cálculo aí bem complexo para fazer, cara. Eu também acho que tem que ter ingresso de 10 pilas. Mas é que esse cálculo daí vai desvalorizar a questão, como é que eu posso dizer, a questão pessoal envolvendo isso, porque daí tu vai dizer assim, ó, tá, mas quem é que vai bancar isso aí? Não, eu concordo, eu concordo que precisa. A gente tem que chegar nem 8 nem 80. Perfeito, mas é muito fácil dizer que não dá. É muito mais fácil dizer que não dá. A questão é, se em determinado momento da nossa história a gente já fez uma parceria com o Nescafé para subsidiar ingressos e conseguir baratear, por que não está se buscando um patrocínio para fazer o mesmo? Aqui, ó. É isso. Eu vou dar o estalo aqui, ó. Porque eu concordo. Isso é trabalho da comunicação e marketing. Porque eu concordo contigo. Daqui a pouco é muito fácil a gente dizer também que o ingresso tinha que ser 20 pilas. Tá, alguém tem que arcar com esses custos. Ok, concordo com isso. Mas então tu bota isso no papel, tu vai lá, tu forma uma comissão para trabalhar em cima disso em que tu vai buscar um patrocínio para conseguir subsidiar os ingressos. Ou seja, o teu patrocínio agora, ah, o iPlace, eu não quero que tu bote o bagulho aqui na minha camiseta por esses 10 milhões. Eu quero que tu, por esses 10 milhões, tu vá lá e faça isso e aquilo lá. Cara, é uma questão de direcionamento de recurso. O Grêmio não está se preocupando em direcionar o recurso para isso. E essa é a reclamação. Esse é o ponto, prof. E essa é a reclamação. Esse é o ponto. Por isso que eu falei até te atrapalhando, te peço desculpa, na tua fala. Nem 8, nem 80. Tem que se achar o meio termo. Se a gente vai tentar chegar ao ingresso popular, e na minha opinião, popular hoje, para mim é 10 reais, tá? Aí é popular mesmo. Aí o cara ali da frente do Maitá provavelmente vai conseguir chegar dentro da arena. Aí eu ia falar 30. Não, tá bom. Eu estou falando, cara, é que a realidade da galera, por exemplo, da frente da arena e do entorno, 30 reais é muito dinheiro. A gente também não pode ficar apontando a realidade de cada um. Só que daí também tem uma questão, Mário. Eu concordo até com o que vocês estão falando. Mas tem a questão do vencer pela quantidade, né? Exatamente esse cálculo que eu estou fazendo agora. A gente vence pela quantidade. A gente vai ter custo X por conta do jogo, por tudo que envolve a logística de jogo do sábado. Mas se a gente colocar 50 mil na arena cobrando 30 mil ao ingresso de cada um, que óbvio que é uma suposição totalmente rasa que eu estou fazendo. É bem vulgar, é bem vulgar. É, é isso, enfim. Ou 50, ou o ingresso caro de 60. Cara, eu tinha uma informação, eu tinha uma informação e eu posso até perguntar, nós vamos lá na arena hoje de tarde, né? Sim. Eu vou falar com a Vanessa. Estou junto. Eu vou falar com a Vanessa, não dá porque eu já mandei os nomes. Eu vou falar com a Vanessa, eu vou tentar com a Vanessa essa informação, mas em 2018 eu tinha uma informação, em 2018 eu tinha uma informação que existem custos de X mil pessoas envolvidas num jogo. E eu não estou falando só de torcedor dentro da arena. É tudo. São torcedores, funcionários, terceirizados, a parte da questão de saúde ali com as ambulâncias, todo o staff das TVs de um jogo grande. E na época gerava em torno de 400 mil reais o dia do jogo. Ah, Mário, mas aí dá 3 milhões de faturamento um jogo. Sim, dá 3 milhões de faturamento um jogo, mas não é todo aquele dinheiro que vai ser coberto por esse custo, né? Tem a parte da arena, que sempre vai ter a parte da arena pra pagar. Mas esses 400 mil não é responsabilidade da arena? Esses 400 mil, boa pergunta, vou perguntar pra Vanessa. Esses 400 mil são responsabilidade da arena? Eu acho que essa parte dos 400 mil era da arena, mas tem o Grêmio junto nessa caminhada, porque sempre o Grêmio e a arena estão juntos. Sempre, sempre. Querendo ou não querendo, sempre estão juntos. Então tem um cálculo que é bem complexo, mas eu vou perguntar pra Vanessa se ela pode me ajudar nisso aí. A Vanessa acho que sabe me dar uma perspectiva pra gente até falar melhor sobre isso. Mas, cara, tu vê aqui que nós em... Quanto tempo a gente tá falando desse assunto? Que é uns 20 minutos já, César? Provavelmente, gente. Voltou do intervalo falando dele. Cara, 20 minutos a gente conversando aqui e a gente vai começando a achar uns mecanismos, talvez algumas maneiras que daí, velho, o que que é? É empacotar isso e chegar lá num... num Johan Peter da vida, um Gerdau assim, ó, senhor Gerdau, pô, Grêmistão aí e tal. Ou vai num Grandênio, ou vai numa Tramontina de novo. Ou outras grandes empresas no Brasil. E olha só, a gente tem um projeto aqui. pra ter um patrocínio e dentro desse projeto que tem a parte de subsidiar ingressos pra galera que tem menos condição. Isso pega bem até pra empresa que fechar, tu entendeu? 30 pila, a gente bota 50 mil na arena. 50 mil na arena. A gente bota 50 mil. Sim, sim. E o faturamento de ingresso sai maior do que o que vai acontecer nessa final agora. Pode ter certeza. O professor falou um negócio aqueles dias que chegou a brilhar meu olho, que o Grêmio deveria fazer, que é o passaporte pra série B. Sim. Vão ser 19 jogos dentro de casa, faz um passaporte, faz uma média de ingresso, um valor tal, tu paga, tu não se preocupa com... Porque daí tu não precisa fazer cálculo de projeção, tu já vende tudo antecipado. É claro que tu vai ter uma parte ali que tu vai vender pra pessoas que só sabem que vão poder ir perto do dia e tal, mas se tu tem ali um plano... Só que a Sion Byter... O professor tem 19 jogos... Explica pra audiência o que é essa ideia do passaporte. É literalmente assim, cara, tu vai ter 19 jogos... É o que já acontece na Europa, né? É, tu vai ter 19 jogos na arena durante essa série B. 19 jogos em casa. Tu já sabe exatamente quais são esses jogos e tu tem projeções de datas. É claro que poderia a CBF ajudar também com as datas todas já antecipadas. Tudo certinho. Mas tu meio que tem projeção dessas datas. Cara, por que não vender todos esses ingressos então de forma antecipada? Não vou dizer nem todos, tá? Não vou nem dizer todos. Porque precisa ter uma média ali pra torcedores que vão saber meio que na semana se vão poder ir ou não. Sim. Mas por que não vender muitos então de forma antecipada? Pega 20 mil e vende antecipado porque tu vai ter a garantia de que aquelas pessoas estarão na arena, por exemplo. Ou se elas não forem, tu já ganhou esse dinheiro. Tu já ganhou a audiência. 20 mil. Cara, que fosse 20 mil, tu tem 54 mil lugares, cara. Tu não precisa vender todos eles antecipados, mas 20 mil antecipados a um preço... 20 mil pra temporada, né? A um preço... A um preço um pouco melhor. Mas você pode... Cara, muita gente ia comprar. Parcela no cartão ali faz em 12 vezes e o cara compra todos. Cara, não tá nem aí. E tu vai ter primeiro a garantia de quantas pessoas iam ter lá. Segundo, a garantia desse dinheiro entrando pra ti. Sabe? Tu facilita a tua vida, mas de novo, é uma questão de trabalho, é baixar a cabeça e trabalhar. E outra coisa que eu tava querendo dizer aqui também. O Tainan fala, ah, se tivesse ingresso a 30 reais, ia ter 50 mil pessoas toda vez na arena. Não. Por que que não ia ter? Porque é muito esforço ser torcedor do Grêmio. E a minha reclamação é, por que tem que ser tanto esforço, cara? Putz, eu quero entrar agora no site pra comprar, eu vou ter que ficar quatro horas logado no site pra comprar. Isso não existe, cara. que o site fica caindo. Aí tu volta pro início da fila. Cara, isso não existe. A minha colocação é literalmente essa. Isso não existe, cara. Toda a sistematização de um dia de jogo em um estádio de futebol, e não tô falando só do Grêmio, porque outros times podem estar passando pela mesma coisa. Tô falando da realidade do time que eu torço, é óbvio. Tu precisa ter o máximo de organização pra manter o conforto das pessoas. E eu não tô dizendo que tu tem que levar o carinha de bandejinha e botar no... Não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que eu não posso me esforçar tanto pra acompanhar uma partida de futebol. Não importa qual partida seja. Eu estou falando aqui por exemplo da final da Libertadores, tá? A final da Libertadores eu fiquei numa fila gigantesca e entrei no apito inicial. Perdi o show do Michel Teló. Azar! Porque eu sei que é um evento especial. Eu não tô dizendo isso, entendeu? Mas não gostaria de perder. É claro que eu não gostaria de perder. Porque aproveitar tudo, né? Eu quero aproveitar tudo, mas tudo que eu tô dizendo é que parece que todos os jogos do Grêmio o cara tem que ser levado numa cadeira macia e bonitinha. Não estou dizendo isso. só estou dizendo o quê? Não existe eu ter que me esforçar e me estressar pra ver um jogo de futebol. O jogo de futebol tem que ser pra me desopilar não pra me incomodar. Eu não posso ficar numa fila gigantesca pra entrar no estádio. E isso tá acontecendo em todos os jogos. Eu não posso ficar numa fila gigantesca de horas pra comprar o ingresso porque isso estressa e o futebol não pode ser estresse. O futebol tem que ser desopilar. Tem que ser um sopro de qualidade de vida numa vida que é tão estressante do dia a dia, entendeu? A gente fica o dia inteiro irritado com um monte de outras coisas. O futebol não pode ser mais uma delas porque cria desgosto e com isso visto a longo prazo tu vai ter menos torcedores e é isso que no final das contas mata o futebol. Matar o futebol não é tu extinguir o canto racista do estádio. É tu fazer com que o cara se afaste do estádio. É isso que mata o futebol. Tu puxou do âmago puxou do âmago e é isso que for